Vou beber a água de uma poça de chuva. Primeiro juntei uma quantidade generosa e deixei repousando por um dia. Para glutinar e separar as impurezas, procure uma pedra de calcário. Encontro na rua uma que é comumente utilizada em jardins. Já que possui em sua composição o carbonato de cálcio, o carbonato decompõe em temperaturas elevadas a óxido de cálcio. Para ver se realmente formou um sal básico, adiciono água que reage instantaneamente formando hidróxido de cálcio. Agora que temos o óxido, passo para o próximo composto, que pode ser feito com uma solução específica para baterias de carro e folha de alumínio. A solução possui em sua composição ácido sulfúrico, que reage com o alumínio formando sulfato de alumínio. Esse é o coagulante mais utilizado para tratamento de água no Brasil. O sulfato de alumínio em contato com a água alcalinizada pelo óxido de cálcio forma hidróxido de alumínio, responsável por neutralizar essas cargas. Em seguida, para a eliminação dos micro-organismos presentes, é feita uma desinfecção com água sanitária. E depois de 30 minutos, ela já está segura para beber.